Ai, 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 ai Aqui no bairro 13 é novinha se solta Aqui na 39 é novinha se solta Aqui na e-book é novinha se solta Aqui na baixada é novinha se solta Na tropa do cordão é novinha se solta Na tropa dofilh agarro novinha se solta Coxa, 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 coxa Olha a chota, pa balança chota Deu pro teste, utilizando E se mata minha pirata Olha só, vai balançar, chota Eu vou der, chilezando E se mata minha pirata Eu vou der, chilezando E se mata minha pirata A dez perna, a dez perna, a dez perna e relaxa A dez perna, a dez perna, a dez perna e relaxa Soca, soca, soca A soca, seu vagabundo Então soca, soca, soca Aqui no bairro 13 é novinha se solta Aqui na 39 é novinha se solta Aqui na EPUCA é novinha se solta Aqui na Baixada é novinha se solta Na tropa do Gordão é novinha se solta Na tropa do TH é novinha se solta Coacha, 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 coacha Coalha, chota, pa, balança, chota Eu vou dar te ilizando E se matar minha piroca Olha só, pa, balança, chota Eu vou dar te ilizando Eu te matarei minha piroca Eu vou dar te ilizando Eu te matarei minha piroca Adesperna, adesperna, adesperna e relaxa Adesperna, adesperna, adesperna e relaxa Soca, 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 choca, choca, choca a sagaba gabuna Soca, 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 soca Soca, soca sua vagabunda Tchau, 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 tchau